Um beijo Boa Agora eu te encontrei. Eu gosto da obra. É muito bom. Como é que você quer? Você não está aqui? Togiu, você tem que ter uma espécie de nesbos? Ahahahah! Não podemos fugir! Chikshon. É o que é o pior. É isso aí. Nossa. E aí E aí Ah Amém Ah 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 é Ap E aí É Se inscreva no canal. O que é isso? 10 anos de vida! O que é isso? O que é isso? Vão me enviar! Vão me chamar de Vão? Vão me retirar. Vão me retirar de Vão me retirar. Vão rápido! Atenção de Jovem. Vão me retirar. Mano! Espera! Vão me retirar. Como você está fazendo com esse lugar? Espera. Você é só então! Ber livrar rápido! Famílio para fazer isso! Ah? Se você fornece, se vier com seu irmão de Vão me retirar de Vão me retirar. Espera! Eu vou fazer isso com esse Jovem Conhecimento. Ok. Vamos lá, é o One-Chai ou é o que o que o que a gente tem? Eu me levarei, então não se despegue! Então, vamos lá, vamos lá para o One-Chai! O que é isso? É o lugar do Mazarão. Esse cara... Tô e o Tô e o Tô e o Tô. Não vai ficar assim. O meu irmão... Está bem, não se preocupe. O que é isso? Ei, não é? Você conheceu? Você conheceu? Não tem nada de isso. É que é uma coisa que você quer dizer. Não tem nada de você. Não tem nada de você. É? Ah, sim. É? Hum? Vocês, como é que você está fazendo? O que você está fazendo com Kouronjo? Eu... Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sei. Eu tenho que ir para você. Você tem que ir para o próximo. Ren, você tem que ter um pouco de contato. Fale! Você está dizendo que vai para o próximo. Ei, vamos lá. Sim. O que você está pensando? Vamos lá. 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 O que foi? O que foi? O que foi? Você não tinha conhecido com a Jói? É uma série aqui. O que foi sobre Jói? O que foi sobre Jói? O que foi sobre Jói? Você acha que você gosta de Jôy? Não, não é. Você não gosta de Jôy? Eu vou te dar. Lên, isso é o Jôy, mas... Jôy também está envolvendo a Heavens. Ele é muito bom. Eu acho que é diferente de vocês. É diferente de vocês. Lên, isso é o Jôy, mas... Então, o que você faz com a Heavens? É o que você faz com isso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu sou o Jôy também. É assim? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Você vai me dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. E o que você faz? Você vai te dar. Eu sei. Vamos lá. Eu, vamos. Vamos lá, vamos para comer aqui. Vamos. Vamos lá. Ei, vamos lá. Vamos lá para o projeto de pesquisa. Eles não vão fugir. Sim. Ei, é isso aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri